Yeah, yeah, Sid no bitch, yeah, yeah Nem pegar de novamente, o do flowzinho diferente Brota é que a tropa descarrega o pente Mascara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, essa tá ruim, nessa safada Te tocar no manto, não olha a lança nova e calda Faço na sua filha, eu juro que não sobra nada Cheguei bolado aqui nessa vila, Kurama ativada, garra e vocação No olho da raposa, tu viu eu chorindo, porque ela tá sobre minha dominação Minato é golpado do fim da minha mina, por isso que agora é só retaliação Eu peguei a tiro na área, tipo acima, só pra entender minha situação Ele viu o cara mascarado, se me ser bolado, tudo em cabos, ó Charingan ligado, continuar no faro, tá muito ativado E aí, minato, cê não era pra... Vezar nas correntes, eu pinto a sua vida pra tu, sua família, esse é o final Vou cago, eu não aguento, renegado, a pique tu sempre, só chupar tão dimensional Só acho que eu não tenho surto, eu não vou Quando a pedra me esmagou, eu me prestei o meu olho pro cacau Mas sabe que foi quando a vida mudou, meu mundo se acabou Quando perdi quem amava de verdade E é normal que eu virei um cara mau Eu sou charingan anormal Já não sabem se é de sorte, se eu sou madara real E eu vivo colecionando essa biju Matatabi, sequen, rapidando o enxugador E eu pulo o cu, ou e manipulo o som no cu Hey, que eu me raste e bici, bata no meio e sou tu Colecionando biju, o baita fu, cheio de calda, fala bu Quem é que tá forte? Jogando no corte, com todo o pote lançado Vem, sei que nós invade É, o meu tá muita chave É, tipo uma viagem Mudando de fase Tô em outra vibe, porque o Kamui é mó chave Rebola pro papi O Zé do Tensei Já revive esses madraki Taca um pouco nesse baile Quem tem sorroso mais tarde Dirigindo esse lugar e Quem tem manipulado assim Se dá certo e nós não erra não Quando me mascarado, bolado, você me chama de vilão Toma o Itajirani, nós passa a visão É que eu sou ninja, meu mano no cap Não sou de black Só repara no selo da minha mão Eu broto na cúpula da contenção E a escucaga, eu vou passar a visão Ou passa vídeo, se me entrega Pra nós é quartar, guerra ninja, vai ter trocação Agora o sals que já tá na minha mão Se liga, hack, hack, esse é mó vacilão É me zotaco, cê tem mó feita Só fala e falou, vou voltar a dimensão E aí quando você não vai me tocar Tem suriga, me zarrada, tatatá O clima é o nagado, o rote é que ele só Vou te mandar pra esse mesmo lugar Fala cacau, espagado sem pai Bandeira criança e só debochava Agora é que cedo aqui na dimensão do pai Tenta com o pé, me elevado Me elevado, me elevado Tenta com o peça, me elevado É o todo ou o ouvido Ou é o ultramadário Jogo e cura mais na vida Eu sou o culpado do fim do zuti Eu tenho início nessa guerra ninja Manipula em geral como eu já engano Mascara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho É só que a mãe é só safada Se tocar no manto Nós já lança nove carros Dimensão em dimensão Então supera que eu juro que eu vou lançar bravo Mascara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho É só que a mãe é só safada Se tocar no manto Nós já lança nove carros Passo na sua filha Eu juro que não sobra nada Tень in analyst Olha no meu olho Até a próxima T experimental Yeah Shooting Tente com você Tiro Tá Tiro Tiro É persona